Está aqui o nosso grande senador Suplicy, o homem que dedicou a vida pelas causas do povo, o homem que dedicou a sua história, os seus anos, a sua racionalidade, as suas emoções, os seus afetos a construir ideias para melhorar, para igualar a vida humana, para colocar os homens como iguais. O Suplicy do Estado aqui hoje para nós é o referencial daquilo que a gente quer apontar para o futuro para a nossa cidade. Eu também quero, como a Zé Deus, ser muito breve para celebrar com vocês esse aniversário de Maricá. A gente sabe da transformação que Maricá viveu nos últimos anos enquanto cidade. A gente sabe o que era Maricá há sete anos atrás e a gente sabe o que é Maricá hoje. Sabe aos olhos, sabe no toque, sabe na percepção, na melhoria dos serviços da cidade, sabe quando a gente anda na rua e as pessoas já não têm saco para esconder a lama quando sair de casa porque as ruas de Maricá foram urbanizadas. A gente sabe, Marquinhos, que foi a luta para construir a rede educacional de Maricá e os avanços que a gente construiu. A gente sabe o que foram todos os desafios muito visíveis aos nossos olhos. Mas eu não tenho dúvida e eu acho que esse ciclo que se renove e não se encerra, que com a qual foi precursor, carrega acima de tudo uma dimensão desse encerramento. A dimensão do desafio libertário, a dimensão de quem entende que transporte público é o direito de todos e essa cidade vai garantir o transporte público enquanto direito civil de toda a cidade para Maricá falar com Maricá. Esse é o desafio do futuro. A gente sabe o que é o desafio do futuro, senador. É continuar construindo em Maricá a renda básica de cidadania para que todo cidadão, todo cidadão tenha direito de ter uma renda básica para tocar sua vida e construir sua família. A gente sabe dos desafios que a gente tem para construir a economia solidária, papá. Apontando para a nossa universidade das invenções democráticas, onde a economia solidária vai ter protagonismo, o mundo precisa se repensar, a gente tem que sair dessa caixinha fechada que fabrica seres iguais. As nossas escolas, Adriano, não podem ser fábricas iguais, mas potencialização de talentos que tem que despertar para cumprir a sua missão na Terra. Então, papá, eu tenho certeza que esse abraço que eu estou te dando agora é o abraço que a cidade está te dando. É o abraço da gratidão, é o abraço do companheirinho e o abraço de quem sabe que construir o futuro vai sempre exigir desafio. Valeu! Quaquá!